Olá, Malu! Olá, João! Tudo bem aí com vocês? É! Olha lá, um vídeo pra vocês aqui, deixou. Muito bonito. Dando uma volta aqui. Também sorvete ali embaixo. Olha lá, tem um brinquedo ali! Muito bom aqui, ó. Vamos lá. Apontando o brinquedo aqui. Olha lá, viu? Muito bem. Beijo, Malu! Beijo, João! Beijão, vocês! Daqui a pouco estarei aí, hein? Segundona. Beijo direto de Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Beijão!